Foi uma investigação conjunta de policiais civis da Delegacia de Homicídios e também da Antidrogas que levou a apreensão dos 260 tabletes de maconha. Eles calculam em torno de 250 quilos da droga. Delegado Rogério Voyami, responsável por essa investigação, como vocês chegaram ao local e a esse material? Mais uma vez um excelente trabalho das Delegacias de Homicídios e Antidrogas. Os autores já eram investigados na Antidrogas, são contumados, já foram presos até por tráfico. Hoje a Delegacia de Homicídios chegou com a informação aonde haveria certa quantidade de droga guardada que pertenceria a um desses autores. As equipes se deslocaram, cruzando informações, conseguiram localizar a casa aonde seria o suposto armazém da droga, o chamado guarda-roupa. Os policiais entraram na casa e encontraram essa grande quantidade de droga. A certeza é que ela pertence a todo esse traficante, não são vários, ele é o principal autor. Trabalha com esse outro, o rapaz também está identificado. E ficou bem claro que a casa é usada única e exclusivamente para isso, porque ela não tem imóveis, não tem nenhum mobiliário, nada. E já foi comprovado por outras oitivas e outras provas de que a casa é dele, não há dúvida de que o imóvel é dele, não tem aluguel. É a propriedade dele e já há, inclusive, a informação que a gente está levantando para quem que ele estaria vendendo essa droga, para a gente conseguir também mais mandados de prisão, além dos dois que já estão identificados. Foi difícil chegar nessa casa, entrar nela? Não foi difícil entrar na casa. Os policiais passaram que a dificuldade foi efetivamente localizar aonde estava guardada a droga, porque a informação não era completa. Eles tinham a informação da rua e de quem estaria a casa no nome da pessoa, só que a pessoa não mora mais lá porque ela já teria vendido a casa para esse traficante. Então, isso dificultou eles conseguirem achar exatamente qual seria a casa que estaria guardando a droga, porque parece uma coisa fácil, mas numa rua com diversas residências, você descobrir quem que comprou a casa que as pessoas não costumam ver por lá é uma coisa um pouco mais complicada de ser feita na prática. Esses dois irmãos que moram na zona norte de Justifórias são suspeitos de serem os donos dessa droga. Eles vão responder por quais crimes? Aqui, inicialmente, o tráfico de drogas é a associação para o tráfico. Ao longo da investigação, pode ser que a gente consiga descobrir ainda outros crimes que eles estejam praticando na cidade. Esse caso mostra a importância da comunidade colaborar com a segurança pública? Com certeza. Tanto o DDU, as informações que a gente consegue através do disco de denúncia, como as informações que a gente consegue em campo, dependem de grande parte da sociedade colaborar com o nosso trabalho.